A África, um dos continentes mais antigos e amplos do planeta, abriga e abrigou vários povos com culturas, etnias e religiões diferentes. E nesse vídeo, voltaremos no tempo e saberemos mais sobre uma das civilizações que floresceram nesse continente e deixaram sua marca na história, a civilização Kushita. Mas antes de adentrarmos no tema, agradeço desde já a sua audiência e gostaria de pedir que deixe seu apoio ao canal por dar um like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso fará o canal ter mais relevância no YouTube e muitos outros poderão se beneficiar com esse e outros vídeos do canal. Na descrição há também cursos e livros na promoção. Aproveite também para aprofundar seus conhecimentos sobre história. Kush foi uma das civilizações que floresceram no norte da África, na região onde hoje corresponde ao atual país, chamado Sudão. Kush foi parte integrante de um complexo civilizatório em que estavam presentes outras unidades centralizadas. Apesar de muitos se mencionar o Nilo em associação com o Egito, toda a bacia do rio Nilo foi domesticada por vários povos e culturas que já existiam ou que surgiriam ainda no futuro. E há evidências de que a região já era habitada desde 8.000 antes da Era Comum. A região, chamada de Núbia, era conhecida pelos egípcios no período do Antigo Império como Tassete, a terra do arco, em referência aos habilidosos arqueiros kushitas e à área ao norte, na fronteira com o Egito, como Wah-Uat. Não está claro como Kush era chamada por seus próprios nativos nessa época. No entanto, a designação Kush parece ser de origem nativa, sendo que o nome posterior para a mesma região, que é Núbia, foi dada pelos egípcios. A região de Kush era a principal fonte de ouro para os egípcios, e acredita-se que o nome Núbia derivou-se da palavra egípcia para ouro, Núbe. No entanto, há outra teoria, que afirma que Núbia deriva do povo conhecido como Noba ou Nuba, que viveu por lá. Os egípcios também conheciam a terra como Tanesh, terra do povo negro, denotando uma variação étnica, sendo que os egípcios tinham uma sociedade mais aberta e miscigenada, onde várias ondas migratórias chegavam e se fixavam na terra dos faraós, o que não ocorria na mesma intensidade e frequência com o território Kushita, talvez por seu posicionamento geográfico ser mais afastado. Os gregos e os romanos se referiam à região como a Etiópia, terra das pessoas queimadas, em referência à pele negra dos nativos, e as tribos árabes chamavam a região de Bilad al-Sudan, terra dos negros. Em 2500 antes da Era Comum, a região era povada pela chamada cultura Kerma, e era assim chamada por serem os formadores da cidade de Kerma, dominante na região, e as evidências arqueológicas denotam que o primeiro estado que se tem registro é o que se desenvolveu em Kerma, e com o seu progresso, acabou se chocando com os egípcios ao norte, onde houve vários conflitos violentos por controle de terras férteis e pelo controle do Nilo. Mesmo assim, os soberanos de Kerma e do Egito, eventualmente, estabeleceram um comércio lucrativo para ambas as partes, e o Egito dependia de Kerma para a importação de ouro, ébano, incenso, animais exóticos e marfim, entre outros itens de luxo. A cidade de Kerma girava em torno de uma estrutura conhecida como Defufa, um centro religioso fortificado criado com tijolos de barro, e chegando a ter uma altura de 18 metros, fazia parte de um complexo urbano único. O farol egípcio Mentorhotep II conquista a região no início do Império Médio, mas Kerma permanece uma metrópole próspera e poderosa, tanto que na época do segundo período intermediário do Egito, já detinham um poder suficiente para ameaçar o Egito, e acabam por se aliar com os Iksos, outro povo que fez parte desse declínio egípcio, e que se estabeleceram como uma potência política e militar na região do Delta, ao norte do Egito. Os Cuxitas de Kerma e os Iksos mantêm o controle dos egípcios em Tebas, até que Amósis I expulsa os Iksos do Egito e marcha para o sul para dominar a cidade de Kerma. Houve várias campanhas egípcias contra os Cuxitas durante os reinados de Tutmos I e Tutmos III. O final do período de Kerma é geralmente aceito como sendo de 1500 a.C., quando Tutmos I ataca e arrasa a cidade. Tutmos III, então, funda a cidade fronteirista de Napata, e que após suas campanhas acaba consolidando o poder egípcio na região. E essa cidade, Napata, depois de séculos de controle egípcio vai, com o colapso do Egito, constituir-se uma unidade política independente. A cidade de Napata foi influenciada pela cultura egípcia desde o início e se tornou um forte centro religioso da região e uma cidade rica devido ao comércio decorrente. Sob o controle egípcio, os Cuxitas receberam um grande templo dedicado a Amon na encosta de uma montanha chamada Jebel Barcal, próxima de Napata, e onde se encontra vestígios de um grande complexo religioso. Há evidências de que seus governantes eram enterrados sob tumbas de pirâmides, com bens funerários egípcios inclusos neles, demonstrando um grande impacto cultural que os egípcios exerceram nessa região. E mesmo que a história geral desse país seja bastante antiga, o reino de Cuxi floresceu entre 1069 a.C. até 350 a.C. O período do Império Novo do Egito estava nos estágios finais com sua vigésima dinastia, e os sacerdotes de Amon haviam se tornado ingovernantes na capital Tebas, no Alto Egito, ex-Mendes I, genro e vizir do último faraó como governante do Baixo Egito, levando a uma fragmentação do Egito Antigo em 1069 a.C. o que acabou fortalecendo e fomentando as ambições da cidade-estado Cuxita de Napata. Os Cuxitas não precisavam mais se preocupar com incursões do Egito em seu território, porque o Egito estava enfrentando crises dentro de seus domínios. Assim, o reino de Cuxi surge, tendo a cidade de Napata como sua capital, suplantando a influência que o Egito exerceria por anos. O primeiro soberano Cuxita, conhecido pelo nome, Alara, unificou o estado Cuxita e consolida os ritos religiosos centrados em Napata. A princípio, os soberanos ainda eram enterrados em Kerma, mas, eventualmente, a necrópole real foi estabelecida em Napata. O país cresceu continuamente até se tornar poderoso o suficiente para tomar o que quisesse do Egito sempre que quisesse. E ainda assim, quando chegou a hora, eles não entraram no Egito como conquistadores, mas como governantes com a intenção de preservar a cultura egípcia. Os soberanos Cuxitas viriam a se tornar os faraós da 25ª dinastia do Egito. A reunificação do Egito pela 25ª dinastia do Baixo Egito, Alto Egito e Cuxa, criou o maior império egípcio desde o Império Novo. Eles assimilaram-se na sociedade, reafirmando as tradições religiosas, os templos e as formas artísticas do Egito Antigo, ao mesmo tempo em que introduziram alguns aspectos únicos da cultura Cuxita. Foi durante a 25ª dinastia que o Vale do Nilo viu a primeira construção generalizada de pirâmides, e muitas encontradas hoje no Sudão são desse período. Em 750 a.C., o soberano Cuxita chamado Caxita foi o primeiro a se estabelecer no trono egípcio e iniciar essa dinastia. E esse domínio foi feito de forma bem política e sem violência, sendo que Caxita foi habilidoso em se posicionar de forma influente com a elite sacerdotal. E os soberanos que seguiram essa dinastia foram nessa ordem. Não há registro da reação dos príncipes do Baixo Egito à declaração de Caxita, mas eles se opuseram fortemente aos esforços de Pied para consolidar o domínio Cuxita no país. Pied não negociou com aqueles que via como príncipes rebeldes e marchou com seu exército para o norte, conquistando todas as cidades do Baixo Egito, e depois voltando para sua corte em Napata. Ele permitia que os conquistadores mantivessem seus símbolos de poder, se eles simplesmente reconhecessem a soberania de Napata. A nova capital por quem eles agora eram vassalos. Vale ressaltar que essa prática de conquista por vassalagem é muito comum no continente africano, e que foi disseminada por outros estados que surgiram posteriormente nesse continente. Por muitos anos, os estados egípcios mantiveram uma zona tampão entre sua fronteira do Nórtico e a região da Mesopotâmia, os estados de Judá e Israel, mas que agora estavam enfrentando um forte ataque dos assírios, por volta do período do governo do soberano Cuxita chamado Shabaka. Os governantes de Judá e de Israel haviam se rebelado contra a dominação dos assírios sob Sargão II, e Shabaka e seus sucessores apoiaram esses reinos contra os assírios, e esse caos político culminou na invasão do exército assírio no Egito sob seu rei, Esaradon, em 671 antes da Era Comum. Esaradon encontrou o exército Cuxita de Tirraca, o então soberano de Napata, e o derrota, capturando sua família e outros nobres egípcios e Cuxitas, e os envia para sua capital, Nínive, como cativos. O próximo soberano Cuxita, Tanutamon, continuou a guerrear contra os assírios e foi derrotado por Assurbanipal, que conquistou o Egito em 656 antes da Era Comum. A 25ª dinastia terminou com o governo de Tanutamon, e os assírios colocam um governante fantoche como faraó chamado Neco I. O filho de Neco, Psamético I, derrubou o domínio assírio e fundou a 26ª dinastia do Egito. No entanto, o 4º faraó dessa dinastia, Psamético II, liderou uma expedição contra Cuxi, destruindo cidades, templos, monumentos e, finalmente, a cidade de Napata, a orgulhosa capital Cuxita. Nesta época, em 590 a.C. a capital de Cuxi muda-se para o sul, para a cidade de Meroé, por segurança. Os soberanos de Meroé continuaram a imitar o costume e a moda egípcios, e isso seguiram a política e a prática religiosa egípcia até o governo de Arcamane I, também conhecido como Ergamenes. Os sacerdotes de Amon há muito detinham poder sobre a corte Cuxita, atribuindo a cada soberano um certo tempo para dominar, e quando seu Deus indicava a eles que o tempo havia acabado, o mesmo governante tinha de morrer e outro deveria ser escolhido pelos sacerdotes. Segundo o historiador Diodoro Ciclos, Arcamane I foi educado na filosofia grega e se recusou a ser controlado pelas superstições dos sacerdotes. Ele conduziu uma incursão ao templo, matou todos os sacerdotes e acabou com o poder dessa elite. Ele, então, instituiu novas políticas e práticas que incluíam o abandono da cultura egípcia. Arcamane I descartou a escrita hieroglífica em favor de outra, conhecida como Meroítica, que até hoje não foi decifrado. As tradições e vestimento do povo de Meroé, durante seu reinado, muda de egípcio para distintamente Meroítico, e os deuses dos egípcios são assimilados às divindades Cuxitas. A tradição de enterrar a realeza em Napata também foi abandonada, e os governantes, a partir de então, seriam sepultados em Meroé. Outra inovação interessante do domínio de Arcamane I foi o estabelecimento de mulheres como governantes em Meroé. Essas rainhas, conhecidas pelos títulos de Candacis, ou Candacis, governaram entre 284 a.C. até 314 a.C. Embora tivessem escoltas masculinas em cerumônias públicas, elas não estavam sujeitas à dominação masculina. A rainha mais antiga registrada é Sanak Dakete, que é mostrada em armadura completa, liderando suas tropas em batalha. Acredita-se que o título de Candace, ou Candace, signifique rainha-mãe, mas exatamente a que isso se refere não está claro. Uma dessas rainhas, Amanirenas, liderou seu povo com sucesso durante a Guerra Meroítica entre Cuxi e Roma, tendo conseguido frear o avanço romano e negociar termos favoráveis no Tratado de Paz com Augusto César. A capital Cuxita, Meroé, às margens do Nilo, foi um complexo agrícola industrial e enriqueceu por meio de suas siderúrgicas e comércio. Grãos e cereais eram exportados junto com armas e ferramentas de ferro e o gado percorria os campos ao redor da cidade. Grandes florestas erguiam-se do outro lado dos campos férteis que cercavam a cidade, irrigados por canais do Nilo. A classe alta vivia em grandes casas e palácios que davam para avenidas largas ladeadas por estátuas, enquanto as classes baixas viviam em casas de tijolos, de barro ou cabanas. De acordo com inscrições antigas, mesmo o cidadão mais pobre de Meroé ainda estava em melhor situação do que em qualquer outro lugar. O templo de Amon, no centro da cidade, era supostamente sua joia e igual ao templo em Napata. Em 330 da Era Comum, os Aksumitas invadem e saqueiam Meroé. Embora a cidade continuasse por mais 20 anos, ela foi efetivamente destruída pelos Aksumitas. Apesar do grande progresso que Meroé apresentava, mesmo que a invasão não tivesse acontecido, a cidade estava condenada. A indústria de ferro exigia grandes quantidades de madeira para criar carvão e abastecer os fornos para o ferro, resultando no desmatamento das outroras abundantes florestas. Os campos estavam exauridos pelo gado e usados demais para plantações, um solo muito esgotado. Antes que os Aksumitas chegassem, a grande capital Kuxita, Meroé, estava em declínio e teria de ser abandonada de qualquer maneira. Quando a última das pessoas deixaram a cidade, em 350 da Era Comum, o reino de Kuxi chegou ao fim. Assim como ocorreu em outros continentes, vários povos de culturas diferentes e de etnias diferentes surgiram na África. E isso se reflete até os nossos dias. Muitos associam a África como se fosse uma unidade política homogênea, mas a história mostra que esse continente é um caldeirão amalgamado de culturas distintas. Vale lembrar que esse continente abriga várias culturas e civilizações que dominaram e foram dominadas, que ainda existem e que já foram deixadas para trás sob as areias do tempo, como os Kuxitas. Espero que tenha gostado dessa viagem no tempo e se chegou até aqui, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história!